Olá, queridos pais! Bom poder falar com vocês. Eu gostaria de deixar uma mensagem, tudo especial, neste dia dos pais. Deus, Ele é sempre bom conosco. E os pais, eles participam da bondade divina para com todos os homens. E a gente sabe que os pais, eles sempre querem dar coisas boas para os seus filhos. Mas a gente sempre tem que pensar, mas o que é bom? Nós temos corpo, nós temos psique e nós temos também alma, espírito. E os pais, ao querer dar coisas boas para os seus filhos, eles devem sanar todas as suas necessidades. As suas necessidades corporais, dando alimento, dando casa, dando o que vestir. Dando um certo conforto também para os seus filhos. Devem sanar também os bens da psique, dando carinho, dando amor, dando educação, dando bom exemplo. Mas o bem principal que um pai pode dar ao seu filho é a Deus, certo? O bem principal do espírito. Nós temos como modelo e exemplo de todos os pais a São José, que era um homem justo. E ele era um homem justo, por quê? Porque ele amava a Deus e Deus o amava, certo? E ele dava aos outros o amor que ele recebia de Deus. José, ele recebeu uma grande missão de proteger a Virgem Maria e a Jesus, certo? José foi aquele que levou Jesus no templo, o menino Jesus, foi aquele que ensinou um ofício ao menino Jesus. Mas São José, ele se destaca de modo todo especial pela sua santidade, por contemplar o mistério de Deus, por colocar a Deus em primeiro lugar. E nesse dia dos pais, é importante que os pais lembrem que o bem precioso que eles podem dar aos seus filhos é a Deus. Sempre e em todo lugar a Deus. E é isso que São José, ele ensina aos pais. Aqui, eles deem a Deus para os seus filhos, que eles aproximem os seus filhos do céu, da vida eterna. E isso ele ensina por uma vida de sacrifício que ele levou, por uma vida de simplicidade, por uma vida de oração, de contemplação, por uma vida ordenada e reta. Também por uma vida de trabalho, o que é muito importante. Então, nesse dia dos pais, coloquem a Deus em primeiro lugar. E sejam aqueles que, como cabeça da família, entreguem a Deus para a esposa e para as crianças. Preparem os seus filhos para a vida eterna. Ajudem os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. E a glória que vocês, pais, vão receber de Deus, será os seus filhos na eternidade. Deus abençoe você, o proteja, o guarde e também possa acumular de muitas graças e dons de Deus.